Escuta, nesta manhã Deus manda eu te dizer desta forma, aleluia, Deus fala contigo minha irmã, Ele vai libertar alguém do vício, Ele manda te dizer com a irmã nesta manhã, eu creio que vai ter mais do que uma pessoa que está passando pelo mesmo processo, Deus manda dizer que vai tirar a cachaça do teu marido, Deus manda dizer que tu não tem suportado mais, tu não está mais aguentando, Deus manda te falar desta forma minha bênção, levante a sua mão onde você estiver, Deus está repreendendo todo espírito de vício, aleluia, quando ele sai de casa tu já fica preocupada, porque quando ele volta começa a discutir, Deus manda te dizer que está arrancando esse demônio do vício que está nele, Deus manda te dizer nesta manhã, adore a ele, glorifique a ele, porque Deus é libertação, ele continua libertando, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos de Deus está gravado, para que não possa ouvir tua oração, tu tem orado, tu disseste que vai desistir, não desista não que está chegando a vitória, Deus manda te dizer, aguarda de Deus, eita Jesus, aguarda tão somente, de repente, do Senhor, aleluia, aguarda uma surpresa de Deus, tem surpresa chegando, e do jeito que ele fizer hoje, agradece, aleluia, nessa segunda-feira, o Senhor fala ao meu coração, recebe, tu que irá receber um resultado, abre a tua mão, Jesus manda te dizer, que ele já assinou e decretou, é tua, ele bateu o martelo, a vitória é certa, em nome de Jesus.